E olá galera do YouTube, tudo bem? Eu tava recentemente navegando aqui pela web Tentando solucionar alguns erros de Pokémon X e Y Até então que eu cheguei aqui no YouTube e digitei o seguinte Como tirar os erros de Pokémon Y Tem vários vídeos aqui tentando mostrar pra vocês como se faz pra tirar os erros E o vídeo aqui que eu, vamos dizer assim, considerei mais interessante Foi esse aqui, meu cara não fala metade dos problemas que tem A questão é essa galera, como é que se faz pra rodar o Pokémon X e Y? Você consegue rodar no Citra? Sim, você consegue rodar no Citra Eu vou te mostrar aqui que dá pra rodar E vou mostrar também os erros O primeiro erro eu não vou ter como mostrar Que é basicamente, quando você inicia o game Quando você coloca o nome do teu personagem, você seleciona o seu personagem Se ele é do sexo masculino ou feminino É, você tá na frente de um espelho, né O professor abre uma porta Quando você passa por essa porta A câmera, né, passa por essa porta O jogo, a tela fica preta E não passa dali É o primeiro erro Se você conseguir um save game aí Que tem gente aí disponibilizando a rodo Você consegue passar por esse erro Mais à frente você vai ter esse erro aqui, ó Eu vou abrir pra vocês aqui o meu Pokémon Y Tá Eu vou desenvolver o erro Que tem Primeiramente, começa que o jogo não tem som Né Em algumas partes o jogo não tem som E já é um erro Tá, do game O jogo tá rodando liso O Citra com essa nova implementação De utilizar o modo GPU Faz com que o jogo rode completamente liso O problema tá nisso aqui, ó Era pra ter um som De fundo Uma música, né Provavelmente Uma música de fundo Vai ter uma luta Uma batalha E ó As travas Que ela dá Ela dá Um 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 Mas travas no som Que eu me refiro Tá Aqui eu vou lutar Tá bom Vamos utilizar aqui o arranhão Ó Você primeiro faz Depois o som vem Eu vou tomar um hit kill aqui Já era Então Vai ser bom que eu vou poder mostrar mais rápido Pra vocês os próximos erros Ó Ela vai falar aqui Alguma coisinha Vai mandar que a gente vá até a nossa mãe Pra que a gente possa Segurar Até as passadas que a gente dá Tá vendo? O som Primeiro vem o jogo, depois vem o som Vamos vir aqui E aí a nossa mãe vai conversar com a gente Pronto Acabou a gameplay A partir daí a mãe não volta mais Pra entregar o mapa E vai ficar travado eternamente Nessa parte aí Então o Citra consegue emular Consegue chegar em game Mas não dá pra jogar O jogo dá algumas lagzinhas Mesmo com o modo GPU acionado O jogo dá travamentos Como esse O jogo tem uma resposta de som O som vem atrasado Tirando isso tudo O jogo não mostra alguns sons que era pra mostrar Então De quem é a culpa? Primeiramente nossa Por que nossa culpa? Eu vou mostrar Vou explicar pra vocês O projeto Citra Tá sendo desenvolvido Por um grupo de pessoas Um deles Que estava desenvolvendo Agora está De fora Eu converso frequentemente com ele E ele comentou comigo Perguntei Quando que ficaria bom Pra rodar o Pokémon Y Ou X E se um dia Ficaria bom Eu até brinquei com ele Quantos anos Demoraria pra emular E o Pokémon Y Sem problemas Ele falou o seguinte O Pokémon Y Nós já detectamos Que ele não está mais fazendo parte Então não vou falar nós O grupo que está fazendo parte Do projeto Citra Já detectou o problema Só que são muito poucos O número de jogos Que são afetados por esse problema Né E É um problema muito chato De estar sendo resolvido E só uma pessoa Está trabalhando nele Então é aquela coisa O cara vai trabalhar No projeto Citra Tem a vida dele Deve fazer faculdade Trabalhar Aí quando ele vai analisar o Citra Ele vai e olha outra coisa Por que? Por dois motivos Dois motivos simples Como eu já disse O primeiro É um problema muito chato De estar sendo resolvido E o segundo motivo É que as pessoas Estão enchendo o saco do cara As pessoas Não param de perguntar Para o cara Quando vai ficar pronto Quando vai ficar pronto E aí ele fica de saco cheio E na hora de resolver o problema Ele deixa de lado Ele resolve outros problemas E aí Esse contato que eu tenho Até brincou comigo Falou Pode ser que demore meses Anos Ou até mesmo Não fique resolvido Então tudo vai depender Da boa vontade Dessa pessoa Que vai literalmente Ser ligado A nossa boa vontade De parar De perturbar o cara Deixa o cara trabalhar Vai ter um momento Que com certeza Se a gente deixar ele quieto Ele vai parar Vai analisar o Citra Vai pegar essa parte Da emulação Vai trabalhar nele E vai resolver o problema Só que uma parte Que muito pouca gente Está tendo problema Né Porque É Pouco Pouquíssimos jogos Desculpa Eu falei besteira Pouquíssimos jogos Estão sendo afetados Então Ele Não está se importando muito Por mais que um deles Seja Pokémon Y Que é um dos jogos Que o pessoal mais quer jogar Pouquíssimos jogos De uma forma geral Estão sendo afetados Quando está sendo desenvolvido Um emulador Entendam Eles não vão parar Para olhar O peso do jogo Se é Pokémon Se é Mario Não Ele vai parar Para olhar A quantidade de jogos Que estão sendo afetados Se tivesse sendo Muitos jogos afetados Por esse problema Eles obviamente Estariam tendo Um olhar Melhor Mas quando É um só jogo Ou alguns joguinhos Estão sendo afetados Eles não estão Se importando muito Com isso O principal problema Do Citro Antigamente Era que A maioria dos computadores Não conseguia rodar O emulador Devido ele precisar De computadores Com uma CPU Muito potente Com uma memória RAM Muito potente E a placa de vídeo Praticamente era enfeite Aí eles implementaram Um modo de GPU Que utilizava Sua placa de vídeo Sua memória de vídeo Sua GPU Fazendo assim então Com que esse problema Fosse resolvido E a maioria dos PCs Conseguisse rodar o Citra Com alguns jogos Aí Que o pessoal Estava reclamando Estou no saco Então agora Dá para rodar Pokémon Praticamente todos Menos X e Y Então Eu peço a vocês Pare de perturbar o cara Que uma hora Ele vai resolver o problema O problema é chato O problema não é pequeno O problema é um grande problema Mas uma hora Ele vai estar resolvendo o problema Ok? Então é isso Que é o problema No Pokémon X e Y A questão de Ele rodar no Android Ah Tem um emulador de Android Para 3DS Tem um emulador de 3DS Para Android Desculpa Não Não existe Vamos lembrar que Muitos jogos ainda Estão rodando com problema No Citra Ok? Para PC Hoje em dia A gente consegue montar Computadores Da NASA Quem tiver condição E nesses computadores Muito potentes Obviamente que o Citra Vai rodar Com um pouquinho Mais de estabilidade Porque como eu já disse Não vai fazer muita diferença Afinal de contas O problema está no emulador Mas O que eu estou querendo Me referir é o seguinte É que O Citra Ainda tem um longo caminho Para percorrer Para que chegue Para as plataformas Mobile E Para chegar Até o teu celular Ainda vai ter muita coisa Para ser feito Muita coisa Para ser encaminhado Primeiro eles vão resolver Todos os problemas Para computador Para somente no fim Rodar em celular Eu já vou dizendo Se Hoje em dia Tivesse um emulador Citra Para celular Que rodasse Com qualidade Pouquíssimos seriam Os smartphones Com Android Que rodariam Mesmo aqueles Com Android E com IOS IOS Porque é São jogos muito pesados Para celular Então pouquíssimos Seriam aqueles Smartphones Que rodariam Só os top de linha De hoje em dia Talvez rodariam Então galera É esperar É esperar E é esperar E esquecer O celular Esquecer Android Ou IOS A questão agora é PC Ah Eu quero Citra Para 32 bits Cara Eu tenho 64 bits Eu tenho 4 GB de RAM Eu já encontro lag Em alguns jogos Você acha Que com 32 bits Você vai conseguir Rodar o Citra Com decência Não vai cara Esquece Citra Para 32 Só vai rodar em 64 Então é isso Espero que todos vocês Tenham entendido Todos vocês Tenham compreendido Caso você tenha gostado Do conteúdo do canal Dá uma olhadinha aí Se inscreva no canal Dê like nesse vídeo Não dá dislike Se você Caso você for Dá dislike Pelo menos Comenta o porquê Tá bom E é isso aí Fiquem com Deus Um abração a todos Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Valeu Falou E fui